E aí, bora ver? Ketchup no microscópio, o cara tá colocando bem pouquinho ali, né? Não, mas olha, ele pegou um pouco com a pipeta, né? Vai ser só uma gotinha, então vai dar pra ver bem o que tem dentro do ketchup. Não sei se a gente vai ser o felizardo, mas tem gente que encontra perna de barata, perna de grilo, asa de inseto. Porque, né, às vezes cai um bichinho lá na preparação, né? Vamos ver se a gente tem essa sorte. Tem gente que acha pelo de mamífero, nossa, coisa muito louca. Vamos ver se nesse pedacinho aí, nessa gotinha, vai ter alguma coisa. Ó, e aqui é o fiapo, cara. Nossa, um fiapão ali. Essa parte aqui é do tomate, né? Porque tem casca, restos vegetais, né? Do tomate batido, então tá tudo ok. Essas bolinhas aqui de preparação, bolinha de preparação, não é nada. Mas lá atrás, atualmente, tinha um fiapão, né? Aqui tá em 100 vezes, já deu pra ver que tem alguma coisa estranha. Ó, isso aqui é do tomate mesmo, né? Então a gente esperaria encontrar isso mesmo. Todos esses pontinhos mais vermelhinhos também, é parte da casca, né? Triturada. Ó, isso aqui é do tomate mesmo.